Olá, Lirodivos e Lirodivas do meu coração. Esqueci. Tá, deixa que eu começo, então. Olá, Lirodivos e Lirodivas do meu coração. Agora a Diva Depressão também está aqui no YouTube. Estou estranhando, né? Como assim dois homens? O que aconteceu? Na verdade, a gente não é tão macho assim. Pois é, amiga. A gente não tem culpa. Deus fez a gente assim, com pinto e fazer o quê? No fundo, a gente gosta da mesma coisa que vocês também gostam. Maldade! Veneno! Falar mal dos outros! Subcelebridade! Reparar na roupa dos pobres! Intriga! Ei, bebê bebez! Diabo! Satanismo! Fazer a Sena Abram, sabe? Falar de morte, tudo isso. Desculpa! Esperava que você fosse falar da Sena Abram. Acho que... Se você gostou da gente... Não. Isso tá péssimo. Por isso... Por isso o quê? Por isso, se inscrevam no canal e fiquem acompanhando a gente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, pelo amor de Deus. E a gente faz uma cumba. Se você já se inscreveu, você não fez mais com essa obrigação. Eu sou rica! Eu sou rica! Obreza peca!